Oi pessoal, hoje vamos falar sobre como dribular os setbacks, os altos e baixos, desmotivação. O aprendizado do inglês leva muito tempo e a jornada é longa, mas ao longo do caminho podemos ficar desestimulados porque podemos ter aquela sensação, o nosso esforço tem sido em vão, você estuda, estuda, parece que você não está a aprender nada. Então, vamos falar de uma dica que pode ser muito útil, ok? Muitas das quais nós já demos os nossos vídeos. Uma das dicas que eu achei interessante foi a que eu assisti no All Ears com a Hosted American Conversation. Teram algumas dicas aí que podem ajudar-nos a superar, mudar um pouco a dinâmica de como aprendemos o inglês. E dentre algumas sugestões que elas apresentaram foi a gente selecionar tópicos específicos que nós gostaríamos de aprender. Vamos supor que você gosta de Fórmula 1, então aprenda termos da Fórmula 1, assista a entrevista que falam sobre a Fórmula 1. Aprenda esse conteúdo durante uma semana ou 15 dias, se calhar. Se você trabalha em restaurante, se calhar, vai atender pessoas que falam inglês. Então, aprenda com as frases, vocabulário típico deste nicho, porque senão vamos fazer uma caminhada longa e essa caminhada pode se tornar chata. E como consequência? Desmotivação. Então, mudar um pouco desse cardápio será muito bom para evitar essa desmotivação, ok? Então, temos muita coisa para fazer, podemos fazer isso como uma das alternativas. Porque, cara, aprender inglês pode ser cansativo. E a gente pode parar num patamar em que não vamos ver o nível de desenvolvimento. E aí essa sensação é ruim, nos faz com que a gente desista. E as consequências de você desistir, perder esse tempo, não são boas. Então, mude o cardápio, evita comer a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Tem muita coisa que nós podemos fazer. Não te esqueça de dar um like, faz um comentário e... Tamo junto. Stand fast and don't give up. Stand fast and don't give up. Stand fast and don't give up. O que é isso?